E aí, gente, estamos à borda do Hilux, modelo da Toyota 2010, participando aqui do Hi-Li. Patrocinado pela montadora que se chama Toyota Hilux 2010 Expedition. Esse rali é feito de uma forma anual, juntamente, pela montadora, juntamente com as concessionárias aqui de Pernambuco. O trecho é um trecho muito rústico, caótico, mas se enquadra muito bem no universo off-road. E o propósito disso é para que os clientes conheçam mais como funciona o seu carro 4x4. Imagens aí do interior, de Pernambuco, gravatar, muito bonito, por sinal. O Ricardo aí, seguindo por caminhos estreitos. Sim. A prova é de regularidade. Você vê trechos, como é que a câmara balança tanto, é porque são os obstáculos que a gente enfrenta no caminho off-road. Vejam só carros parados. O carro que estamos à bordo é um carro mecânico. Aliás, desculpa, automático. Olha só. Aí, em quatro, você vai passar numa ponte. Cuidado, travessia, passagem molhada. Não, travessia, passagem molhada, porque não é que sai de ponte. Ali, né? Nesse prêmio. A pessoa de apoio, vá com cá. Aliás, nessa Expedition, vocês estão ouvindo a navegadora dando instruções ao piloto. Isso faz parte. Vamos já já atravessar aqui um pequeno riacho lá em frente. Como vocês estão vendo aí, o carro balança muito. Temos uma paradinha para a travessia aí do rio. Temos uma paradinha para a travessia aí do rio. Passando o rio. Passando o rio. Não é o patuto deles. Eles pontuíram até ali, é. Vocês estão vendo lá na frente. Olha só. Esse é um dos vários obstáculos que teremos pelo caminho. Mais imagens agora, que a gente vai acabar e atravessar o rio. Olha só, muita tensão agora. Realmente. Olha só. Eu vi a correnteira muito forte. Mais lucro que consegue atravessar. Devagarinho, mais com a aceleração constante. 4.5. Obstáculo superado. 4.5 à direita. 3.8. Eu estou em 3.9 lá. Olha só. 4.10 de frente. Velocidade de 30 agora. 4.10. 3.9. Então, 4.10. 4.10 de frente. Obrigado.